Meu nome é André, sou de Niterói, na RJ, estou aqui no estande do YouTube, na Campus Paria, o maior evento de tecnologia aqui do Brasil, algo que nunca foi organizado antes. Somos 3 mil pessoas acampadas em barracas para ficar uma semana discutindo e levando a tecnologia adiante. Todo tipo de tecnologia, desde astronomia, desenvolvimento, robótica, tudo. Todos aqui tentando aprender, fazendo contatos, fazendo amigos, a mídia que está aqui, os bloggers, jornalistas, galera da TV, todo tipo de conteúdo sendo produzido para o bem de toda a comunidade da internet. Isso aqui está maravilhoso, eu fiquei sei lá quantas horas na rodoviária, vim de longe, igual tantos outros, estou numa barraca, estou feliz da vida, a gente tem conexão de 5 gigabytes e a gente ganha uma pipoca de graça da CCA, o que mais que a gente precisa. Está um evento maravilhoso, eu estou me divertindo muito, é o segundo dia e eu estou realmente esperando para os próximos.